Olá, muito bom dia. 8 horas e 7 minutos nesta sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Nós estaremos acompanhando pela Rádio ABC, pelos jornais do Grupo Sinos, que estão chegando. 94,94% de urnas apuradas, Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. É o novo governador dos caras do Rio Grande do Sul. Vai para a bola, refiro fundo, para o que o Pablo bateu! Vamos lá, campeão!